14 e 19 E só uma coisa, querido Você sofreu nessa vida? Levanta a mão quem já teve obrigação nessa vida Glória a Deus Talvez já te envolvendo até fora de seu dinheiro Alguém já fez discurso, hein? Já Te apendejou? Mentira, nenhum de nós Nenhum de nós Nenhum de nós foi apendejado nessa vida Agora Paulo nunca reclamou Ele nunca reclamou de ter sido apendejado Ele nunca deixou em momento de orgulho De entregar a palavra Ele nunca deixou de seguir o Senhor Então eu vou dizer pra você, irmão de Jesus Para com isso Toma a vergonha dessa carne Você muitas vezes atirou Foi perto em vez de ser apendejado Levanta essa cabeça O Senhor é contigo Nós vivemos Uma fase de vida Que tudo que a gente quer Nós conseguimos Querido, nossas casas Tem dois, três carros Tem três, quatro, cinco, seis, oito Nós compramos um carro Vendemos um carro Nós temos frustração Nós temos Desculpa, desculpa Nós temos O que você tem? Ah, eu estou doente Mas o que você tem? Estou doente Por que? Ah, eu vou colocar Eu estou estragar Olha, isso o que? Lá para o céu não vai ter carro não, velho Você é um de Deus Fala-se para mim Eu preciso Eu preciso Aprender Para não ter mais Depressão Depressão Por coisas materiais Eu tenho que ficar deprimido Quando eu sinto A ausência A de Deus A de Deus Eita, meu velho É doente A minha depressão A partir de hoje É só quando É só quando E o meu prazer É a passagem de Deus Aí você tem que ficar deprindo Porque O Senhor Se deprime Quando nós vamos A passão dEle O Senhor se impristece Quando nós vamos A passão dEle Versículo 20 Contudo Quando os discípulos Se reuniram em volta de palmo Oi É quase que isso aqui Contudo Quando Os meus irmãos Da igreja Se reuniram Em minha volta Eu Me levantei E voltei Para minha vida Então filho Se você está aí Perdejado Pela circunstância Nem da igreja Nem buscar os seus irmãos É fé Porque Os discípulos chegaram Para que lê E ele se levantou E foi pegar de mão Fala-se para mim Eu preciso Eu preciso Mostrar Reflexos Reflexos De vida Amém igreja Amém Êxodo 7 Versículo 1 A 7 Diz assim Então o Senhor Respondeu A Moisés Eis Te enxerei Fala-se para mim Eis E te enxerei De encher Com o poder De Deus Perante o faraó E teu irmão Manão Será O teu profeta Existem algumas versões Que dizem assim Eu serei Eu te farei O Deus Do faraó Posso fazer para mim Mesmo o sétimo Eu quero te dizer uma coisa Eu quero te dizer uma coisa O que eu falo por você O Senhor O Senhor Me respondeu Dore a minha autoridade Perante o faraó E seu irmão Marão Será sua porta-voz A sua pressão Desde o sétimo A minha pressão Fala Do poder de Deus Seu Deus O faraó Desde o sétimo Fala Aleluia Então o Senhor Deus disse a Moisés Vou fazer com que você Seja com Deus Para o rei E Arão O seu irmão Falará Por você Amém Queridos Vou deixar aqui agora Você Arrondante Com esse livro Que vai na igreja Dar o sétimo Você Que diz que é Um bambam Para você mesmo O que eu vou dizer para você Eu vou fazer de você Do Deus Do seu semelhante E tem um detalhe importante Eu sinto Se vim entre a minha boca Quem tiver perto de você Vai ser seu profeta Fala-se para mim O Senhor Me fez Deus O Deus Semelhante E quem tiver perto de mim É meu profeta Oi Você que existe Porque não te tem O Senhor te faz Dessa maneira Para Ele testar você Não é para você ter o poder Porque ao mesmo tempo Que Ele te dá o seu ex-poder Ele tira o seu poder Para o outro Fala-se para mim Ao mesmo tempo Que o Senhor Me dá poder Na minha vaidade Na minha vaidade O Senhor Tira Tira Do meu poder Sobre o outro Eu só tenho o poder Do Deus Que Deus Isso é uma oração Pastor Eu tenho uma das passagens Uma das passagens Mais sérias da vida Eu vou ler aqui Para você entender Eis que te enxeriram O poder de Deus Perante o farol E teu irmão anão Será o teu profeta Falarás tudo Que eu te ordenar Oi Para assim o Senhor Senhor Para que eu possa ser Deus Para que eu possa ser Deus Ele me obriga A falar Somente O que Deus Mata Então para você ser Deus Você tem que falar só O que Deus mata Cuidado com essa conversão Esse bocão Cuidado com o que você fala Porque se você fala A vida de Deus Você não tem poder Eu Pergunte O que você tem falado Qual é a sua palavra O que eu tenho falado Como eu tenho falado Quem é Deus Oi O Deus Você tem falado comigo O Deus Eu tenho te ouvido O Deus Cadê Deus Eu sou Deus Ou está me faltando Deus O meu Deus Falarás tudo Que eu te ordenar E a mão Que eu vou ser A tua porta A nossa Junta o farol Para que deixe partir A terra dos outros filhos seus Eu Oi Eu no entanto Endurecerei o coração Do farol E multiplicarei O país Legido Os meus sinais Os meus prodígios O farol Não vos ouvirá Queridos O Senhor fala para mim Que eu vou falar Com o farol Como Deus Ele porém Vai endurecer O coração Do farol E o farol Não vai ouvir nada O que você falar Esse é o nosso Deus Então eu quero dizer Para você Que em nome de Jesus Muita humildade O Senhor Está endurecendo O coração Das pessoas A tua volta Não vai te humilhar E nem vai te ofender O Senhor está Fazendo as pessoas Ouvir o que você fala Para que você Testifique E glorifique Ao Senhor E não você Glória a Deus Você precisa aprender Essa arte Para que eu possa Ser ouvido Por alguém Para que eu possa Buscar algo De alguém Eu preciso primeiro Agradar o Senhor Eu não consigo Ser ouvido Por ninguém A não ser Que o Senhor Autonisse Eu não consigo Fazer nada Eu não consigo Ser nada Sem a ordem E a partir A partir desse Bicípio Eu já posso Buscar o Senhor Saberão Saberão os egípcios Que eu sou E a velha Quando estender As minhas mãos Sobre todo o Egito Fizer sair do seu domínio Os de Israel E aqui tem dois mistérios Moisés Moisés e Arão Fizeram tudo Que a velha Ordenaram Então eu peço Eu Só vou testificar A grandeza Do Senhor Quando eu fizer O que ele manda Quando eu for Obediente Então queridos Humildemente Eu te falo Se as coisas Que vão unir Do zero Com você Se estão quase Aconteceram É porque você Que é o seu obediente Eu não preciso De ser profeta Para dizer isso Para mim Se as coisas Desdoem o bem Deixou de ser obediente Por favor Coloca o seu obediente O que é o seu obediente É ouvir Agir E fazer Fala assim Se obediente Se obediente É ouvir É ouvir Agir E fazer E fazer O que o Senhor Quanto final É simples E Moisés Tinha 80 anos E era o 83 Então eu vou te dizer Para mostrar uma coisa Não existe Gente jovem E nem gente velha Com o Senhor Porque eles Recomeçaram Sua vida Com um coerimento E o outro com o 83 Você tem quantos anos? A nossa maioria De Deus Se daqui 50 anos Vou merecer Meu irmãozinho De 60 Eu tenho 20 anos Lá de trás na 18 Eu sou mais velho Tirando A minha estágia Eu ainda tenho 20 anos Para ver isso aí Eu sempre me encontrei É a ver Nós ainda temos muito Porque fala assim Eu ainda tenho Tempo De recomeçar Ainda não É possível Eu Ver Sentir E ter A grandeza Do Senhor Da minha vida Eu vou terminar Eu vou terminar Pastorão Eu vou terminar Em 1 Tessalão do César 3 Versículo 13 A 25 1 Tessalão do César 3 5 Sejam melhor Uns para os outros E aqui tem 16 a 22 Repete comigo Conservai Permanentemente A vossa Alegria Orai constantemente Dá em graça Sem toda e qualquer circunstância Porque essa é a vontade de Deus E Jesus Cristo Para o povo Não apagueis o favor De seu espírito Não cabeis Tu desolhas As profecias Examinais Todas as evidências Repite o amor Afastar-me De toda forma De mal Isso aqui é o mandamento de água Orai incessantemente Não deixais de ser feliz A vida só começa a acontecer A minha vida na sua Quando eu estou feliz É impossível você ter uma vida saudável Com o semblante carregado É impossível Deixa as pessoas acharem que você é tola Mas seja o seu idade O que você está fazendo vem para você mesmo Aleluia Respeite os lobos Os sonolentos Os cansados Não escute todas as coisas Repite só o que é bom Porque o mal e o bem Está todo dia Mas se afaste do mal Eu vou ler de novo Para terminar Dessas anunisias Versículo 16 ao 22 Repete o que você vai Permanentemente Por vosso sorriso Por lá e todo dia Constantemente se parar Dê graça Para o Senhor Em toda e em qualquer circunstância Porque essa é a sua vontade Meu Deus Não apague o fogo do seu espírito Glória a Deus Não trate com desejo A sua presidência O filho É forte Fala assim para mim Não Não Desacredite E acredite Os afetas Eu Eu O único que eu desacredito Os afetas É quando ele me fala E eu não ouço Ele está me falando Eu falo Isso é muito caro Porque quando você faz isso Você está se vazando Do Senhor Existem falsos confetas É problema dele Não é problema seu É A sua fé É que faz as coisas Verdadeiras Não profeta Eu já vou terminar Examinai todas as evidências De repente Que é bom Ou seja Não vai incluindo qualquer coisa Afastai-nos De toda forma Do mal Queridos Não queriam pegar mais Eu estou dizendo Senhor Senhor Eu aprendi hoje O que me motiva É te amar É ser teu É ser teu É ser teu Amém Amém